Uma mulher também foi assassinada a facadas no centro de Aracaju. Vejam só, Edijane de Oliveira Silva, de 49 anos, levou mais de 20 facadas. Foram 20 facadas. Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e o fulano da linha, viu? Mas a família acontece essa versão. A filha da vítima afirma que recebeu no privado de uma rede social a foto e a informação de que havia matado a mãe dela. Veja só como foi que a família recebeu a notícia. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de ter praticado aí foi um homem que conseguiu fugir e imagens da localidade poderão auxiliar os peritos na investigação. Que pena, né? A semana aí que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, uma mulher atrás da outra sendo assassinada. A gente noticiando dói, dói demais, dói no coração, dói na alma.